Amanda Meireles, de 32 anos, campeã do BBB 23, assim como os três últimos campeões do BBB, usou uma roupa brilhosa no final do programa. O traje impressionou pela beleza, mas nos últimos dias também chamou a atenção pelo valor. De acordo com a Globo, o vestido prateado e cheio de brilho foi comprado na Shein e custou cerca de 200 reais. Então já sabem o segredo para ganhar o BBB, quem for entrar e ir para a final. Deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!